Se achar dinheiro é bom, não perder é melhor ainda. O UpConsorcios é um consórcio digital pra você que sabe o valor do seu dinheiro. Bom, mas digital tem um monte de gente falando aí que é. Agora, tem uma coisa que só a gente tem. Ou melhor, não tem, né? Que é taxa de administração, porque aqui no UpConsorcios você não paga a taxa até a contemplação. Imagina comprar o seu carro de 50 mil e em 50 meses de mil reais. Pois é, aqui no UpConsorcios você consegue. E não para por aí, o Up também é o único consórcio do Brasil a oferecer a recompra garantida. Porque aqui mudar de ideia não é um problema. Se no momento da contemplação você não quiser comprar nada, mas quiser a grana em mãos, tá tranquilo. Então chega de perder dinheiro, corre lá no upconsorcios.com.br, simula seu crédito, põe tudo na ponta do lápis, faz os comparativos e eu tenho certeza que você vai comprovar que é o melhor negócio pra você. Obrigado. Obrigado.